De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o setor de serviços cresceu 1,7% em março deste ano, no comparativo com o mês anterior. Esse é o maior nível desde maio de 2015, sendo que a atividade que mais se destacou na pesquisa foi o setor de transportes, 2,7%, que avançou pelo quinto mês consecutivo. Esse avanço acabou resultando em um outro aumento no país, o crescimento do roubo de cargas. Segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, NTC e Logística, os roubos de carga registraram aumento de 1,7% no país em 2021. Essa é a primeira alta desde 2017 e o prejuízo financeiro atingiu, no total, 1,7 bilhão. Por conta desse cenário, a procura por seguro para transporte de carga cresceu 23,5% em 2021 em relação ao ano anterior, segundo os dados do SUCESP. Além do crescimento da procura por seguro de transporte, aumentou a procura por tecnologias que dificultam a ação dos criminosos no momento do crime. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Sula Miranda e te convido para pegar uma carona aqui na minha boleia, junto com o Fernando Jacobucci, é isso? Sim. Gerente comercial de marketing da T4S Tecnologia. E a gente vai bater um papo muito interessante sobre carreira, tecnologia e segurança nas estradas. Antes, eu quero falar para você que aqui na nossa boleia, você também pode participar mandando sugestões de temas, de convidados, perguntas. Se você está aí assistindo pelo YouTube, já deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque aí você não perde nenhum episódio. E, claro, deixa aí nos comentários qual é a sua sugestão e o seu comentário também. Se está escutando através de uma plataforma de áudio, você pode e deve fazer isso. Dá sua sugestão clicando no link da descrição do episódio. E eu quero falar com o Fernando. Fernando, bem-vindo, prazer te receber. Poxa, obrigado, Sula. Muito obrigado. Em um assunto tão importante. Falei tudo direitinho, os números estão corretos? Super, super. Está tudo correto. Tá, me conta primeiro um pouquinho da tua trajetória profissional. Poxa, Sula, estou super feliz de estar aqui. Primeiramente, obrigado. Um prazer enorme estar aqui com você, frente a frente, com a rainha dos caminhoneiros. Imagina. E a gente falar também de um tema muito importante, que é inovação, tecnologia, inteligência e choque elétrico. Ou seja, sabendo que os seus seguidores, as pessoas, os caminhoneiros e caminhoneiras que estão aqui ouvindo, vão poder ter ideias inovadoras no dia a dia deles. Sabendo que a estrada é o local de trabalho deles. Então, acho que isso, pra mim, está sendo bem bacana poder estar aqui com você. Falar um pouquinho de trajetória, né? Acho que isso é legal, porque a trajetória é sempre... Eu sou um cara... Eu tenho 42 anos, né? Sou um cara que sempre fui muito movido por pessoas e resultados. E eu gosto muito de poder, assim... A inovação sempre foi uma coisa que me moveu. Sou um cara sempre muito movido pela tecnologia. E aí, eu sempre pensei, eu falei, poxa, eu tenho vontade de trabalhar com coisas que a gente possa inovar, fazer, de repente, usar a tecnologia a nosso favor, no intuito de melhorar pra sociedade, pro ambiente, pras pessoas, assim, de uma maneira bem ecossistema mesmo. Mas como que surge esse interesse pela tecnologia? E aí, assim, foi interessante, né? Eu comecei a trabalhar há muitos anos atrás em empresas de e-commerce, empresas de varejo, né? Digital. E sempre muito ligado ao consumo, né? Ao varejo de moda, esporte, lifestyle. E compra e venda pela internet. E aquilo começou a abrir, assim, um leque muito grande na minha cabeça das possibilidades. Poxa, como levar, como dar acessibilidade às pessoas, como levar essas pessoas pra poder comprar por um aplicativo, comprar por um site, por um portal. E naquele momento, eu comecei a identificar, isso, sei lá, coisa de 10, 12 anos atrás, eu comecei a identificar que existia um grande buraco nisso tudo, né? Eu falava, poxa, o cliente tá comprando aqui um produto pela internet. E independente se é um produto caro ou barato, e esse produto acaba que não chega, às vezes é um presente pro filho dele, às vezes é um remédio, um medicamento, tem que chegar. Então, eu comecei sempre a pensar, falei, cara, o que a gente pode fazer de diferente, de inovador? Então, isso aconteceu há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, quando eu trabalhei numa empresa, num grande marketplace brasileiro. e tive passagens também por empresas de moda, sempre com as mesmas dores, com os mesmos problemas, até estar aqui hoje, na T4S, à frente de uma empresa que pensa de uma maneira bem disruptiva, com inovação, com tecnologia, pro negócio do roubo de carga, né? Roubo de carga, veículo e também salvamento de vidas, que é um propósito muito importante pra nós também. Eu vou aproveitar esse gancho, porque, gente, realmente, essa coisa da venda, do e-commerce, é tudo de bom. Conto pra vocês, olha aqui, tá aqui o meu lançamento, que é o perfume Sublime. Olha, que lindo, Baissula Miranda. E eu vou contar pra você que eu lancei esse perfume há mais de 20 anos atrás. Olha que legal. E aí, não tinha toda essa tecnologia, todo esse fácil acesso. E agora ele vem de cara nova, de nome novo, mas é o meu cheirinho, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Serve pra esposa, serve pra tia, serve pra mãe, serve pra filha. Então aproveita que já tá lá no meu site, tem todas as informações aí pra vocês. E você já pode adquirir, porque agora é rápido, né? Super! Não é? Compra pela internet. Compra pela internet, chega pra você assim, lindo, maravilhoso. Eu vou até aproveitar, porque eu não mostrei o vidro pras meninas e pros meninos, né? Que tá na hora de presentear, né? Vai chegando o final de ano, todo mundo quer uma ideia. Olha isso, gente. Quer uma ideia nova aí, como presentear? Tá aqui o meu perfume, você já pode adquirir lá no meu site, sulamiranda.com.br. É só você pedir o seu. Bem charmosa a embalagem, Sula, linda. Olha, ele é um especialista, tá, gente? Ele é especialista, que bom. Vou vender bem, então. Certeza, já deve estar vendendo. Engraçado que esses dias eu vi a Paquita, ela postou o seu perfume. Sim, sim. Eu achei bárbaro, achei legal. Eu mandei, porque as meninas da estrada, vamos perfumar as estradas brasileiras, né? Mas voltando, né? Você entende, tá ali, ó. Inovação, tecnologia, inteligência e choque elétrico. A gente vai falar exatamente disso. A inovação, a tecnologia e a inteligência, você já falou que você tem toda essa experiência e trouxe isso agora para usar a favor do pessoal da estrada. Então, conta como que é o seu trabalho. Eu acho que é interessante a gente até dar um passo para trás e falar um pouquinho de como nasceu, assim, uma empresa que pensa com inovação, com tecnologia para o mercado, né? Sim. A T4S, hoje, ela é composta por três sócios, né? E dois desses três sócios, há mais de dez anos atrás, tinham uma empresa de logística para e-commerce, que era a Direct Log, que já nem... Ela já foi vendida para um grande marketplace brasileiro. Mas a grande dor que eles tinham naquele momento era o roubo de cargas. E o roubo de cargas chegou a ser um ponto... Vocês sofreram muito. Muito. Eles sofreram com isso. Absolutamente. E não somente pelo valor da carga que era roubada, mas principalmente pela experiência do cliente que não recebia o seu produto. Independente se ele era um produto caro ou barato. E aí, essa dor sofrida pelo Henrico e pelo Luiz, que eram os dois sócios da Direct, quando eles venderam para a B2W, que foi o marketplace que comprou a Direct, eles falaram cara, a gente precisa ter uma tecnologia inovadora que a gente consiga, sei lá, acabar. Não somente rastrear, porque o rastreamento, ele já existia. Sim, é por isso que eu perguntei. E aí, o rastreamento, ele simplesmente, você vai saber aonde está o caminhão, a carga, ou talvez nem saber onde está. Mas uma tecnologia que mobilizasse o caminhão, que fizesse ele ficar parado, bloqueado, onde eles estivessem, numa tentativa de roubo. Tá. E aí, eles trouxeram um terceiro sócio, que é o Marcílio, que está na operação com a gente até hoje. Um engenheiro do ITA, super inteligente, um cara bem tecnológico. E juntos, eles criaram o imobilizador T4S. O imobilizador, ele hoje, ele já está presente em mais de 22 mil caminhões pelas estradas Brasil afora. Ele tem mais de 96% de efetividade. Eu ia te perguntar isso. E o interessante é que a gente cresce mensalmente na casa de 1.200 novos imobilizadores todos os meses. Mas qual que é o principal fator dessa tecnologia? Ele é um imobilizador 100% sem fio. Então, a primeira coisa que o bandido faz na hora de... É procurar onde vou desligar isso. Exatamente. Vai cortar o fio da bateria do caminhão, sabendo que sem bateria não vai ter o rastreamento, não vai ter também a localização. Como ele é 100% sem fio e a gente tem uma patente global requerida nesse imobilizador, ele faz três tipos de bloqueio e alertas imediatas. Então, por exemplo, ele consegue detectar... Eu estou com a minha carga de perfume. Bárbaro. Perfeito. Vamos pensar que a Sula Miranda está com o Sublime, uma carreta lotada de Sublime e um cavalo ali puxando. No ponto X. No ponto X. Imobilizou. De repente, vai passar num pedágio, por exemplo, mas aí ele faz a detecção de um jammer. Eu até vi em alguns podcasts, o Marcelo Marques falou do jammer. Sim, sim. O Simval também comentou. Simval, sim. O Simval falou. Aliás, você sabe que aqui no nosso podcast é um tema que não cala, né, cara? Pois é. Porque tem que falar muito sobre isso. Mas vai falar de roubo de carga de novo? Tem que falar porque se a gente tem um especialista e que tem a solução... Eu tenho que apresentar isso. Sem dúvida. Mas eu acho interessante porque, assim, é bacana falar sempre do roubo de carga e como que a gente, com tecnologia, consegue ir contra o roubo, né? Sim. Assim, driblar o bandido, o meliante, as quadrilhas, né? E aí até a nossa tecnologia tem um anti-jammer, então eu consigo identificar... Estou com uma carreta cheia de Sublime. Uma carreta Sublime. Sim, sei lá. Uma carreta Sublime. Uma carreta Sublime, é. Aliás, uma carreta Sublime e perfumada. É, não é? Sim. Eu consigo identificar com muita antecedência um jammer que pode estar naquele trajeto. Esse jammer certamente vai estar acompanhado de um bandido, de uma quadrilha, que vai fazer ali a interceptação do caminhão. E aí como que ele me avisa? Avisa o motorista, né? Na verdade, o caminhão é bloqueado antecipadamente, porque ele faz a detecção... Antes de chegar no local. Exato, exato. Que interessante. É um sistema de detecção anti-jammer que bloqueia o caminhão antes desse encontro. Tá. Fora isso, digamos que assim, o meliante interceptou o caminhão sem um jammer. Aí, ele não vai detectar, mas ele consegue... Em algum momento ele vai violar a cabine, vai violar o painel, vai bascular a cabine do cavalo. Nesse momento, também já faz a imobilização do veículo. E tanto na detecção do jammer, quanto na violação do painel, já mandou um sinal para a gerenciadora de risco, que a gerenciadora de risco já pode mandar uma pronta resposta na localização que está esse caminhão. E também, o terceiro ponto importante do imobilizador é que o caminhão, ele vai andar sempre por uma rota embarcada previamente pela plataforma. Se por acaso ele sair por essa cerca, sei lá, 80, 90 metros dessa rota, naturalmente o veículo já é imobilizado e já sobe também um sinal de alerta para a gerenciadora de risco. Então, esses três sinais de alerta e imobilização é o que tornou o imobilizador da T4S ali um grande diferencial. Eficiente, eficiente. 96%. Agora, existe uma marca de caminhão que são as mais roubadas, são as mais visadas? Na verdade, existem algumas marcas que realmente têm um índice um pouco maior, e até muito em linha com o que o Simval também comentou, o próprio Marcelo falou, por conta de falta de peças no mercado e tal. Mas o roubo de carga, ele está muito conectado à carga e não necessariamente à marca do... Sim, exato. Ah, eu quero perfume, eu quero celular, eu quero... Enfim, coisas que têm uma facilidade, vamos dizer assim, de também ser vendido no mercado paralelo. As cargas hoje mais visadas são elas ali, cargas de eletrônicos, então celular, televisão, notebook, e aí tem cargas como, por exemplo, cigarro. Cigarro é uma carga muito visada, porque é uma carga de fácil escoamento. Outras cargas que nesse momento também estão tendo um índice de roubo muito grande, inclusive nós tivemos um salvamento com o imobilizador T4S de uma carga de remédio, uma carga de produto hospitalar. Recentemente, até engraçado, porque no dia 5 de outubro agora, menos de 30 dias, nós tivemos um salvamento numa rodovia na Santos Dumont, que é uma rodovia aqui próxima de Campinas, no interior de São Paulo, nós tivemos o maior salvamento da história só com o imobilizador T4S, porque... E era uma carga de um laboratório farmacêutico, e era uma carga avaliada em 6 milhões de reais num baú de um truque. Pois é. Uau. Isso foi interessante porque, assim, o anti-jammer, detectou um jammer à distância, imobilizamos o caminhão, mandamos o sinal para a gerenciadora de risco, e aí, assim, salvamos a carga, salvamos o veículo... O caminhoneiro, né? E, principalmente, a vida do caminhoneiro, que para a gente é o mais importante. É, porque a gente vê exatamente isso. Infelizmente, já foi comentado aqui várias vezes, o prejuízo, óbvio, tem prejuízos financeiros, mas o maior prejuízo é a vida. Sem dúvida. E, às vezes, não é que são só... A vida no sentido do lado psicológico desse profissional, que, às vezes, nem quer mais trabalhar. Não quer. Né? Vai interromper uma continuidade de trabalho, enfim. Tem até um dado importante que acho que é legal a gente trazer, né? O caminhão... Eu vejo muito que, assim, o caminhão de um transportador autônomo, né? De um carreteiro, até mesmo de um agregado, ele é a microempresa daquele indivíduo. Ele é um empreendedor... A vida dele está toda ali. O patrimônio que ele ainda está pagando, nem sempre está quitado, na grande maioria. Sim. É a empresa que ele está ali. Abriu a lojinha, né? Abriu a lojinha e está pagando, correndo atrás... No suor. Literalmente aquela coisa que a gente fala do vende almoço para pagar a janta. Mais ou menos isso. Né? E aí fica muito difícil. Acontece uma situação dessa de um roubo. É. O que acontece, assim, o frete acaba sendo ali o ganha-pão do caminhoneiro, né? Da caminhoneira que está ali o dia a dia na estrada. A estrada é o campo de trabalho. Então, o cara que está lá puxando carga de norte a sul, ele tem que... Não tem home office. Não tem home office. Não tem home office. Não rola home office. E tem que ter certeza que vai voltar com vida para casa. Exato. Porque a família dele está esperando ele, né? Sim. E com o dever da estrada cumprido. Então, acho que... E o roubo de carga tem aumentado? Bastante. Bastante. O roubo de carga aumentou bastante. Você atribui isso a quê? Olha, eu atribuo isso a dois fatores. O primeiro fator é a falta de insumos também no mercado nacional. Essa falta de insumos muito motivada por fatores econômicos globais, que não é um fator econômico especialmente do Brasil. E um ponto que eu acho que, assim, a carga, ela tem fácil escoamento. Ela tem mercado para isso, né? Então, enquanto tiver esse mercado, vai haver roubo de carga. É importante que a gente tem que... Esse é o nosso papel na T4S, né? Nós, na T4S, a gente fica estudando, pensando tecnologicamente como que a gente pode, de uma certa maneira, nos profissionalizarmos mais do que as quadrilhas contra esse roubo. Exatamente essa pergunta que eu tenho para fazer para você. O quanto que a tecnologia tem auxiliado aí nesse combate ao roubo de carga? Olha, bastante, Sula. Bastante. Uma das coisas até que a gente criou recentemente foi o choque elétrico. Então, vamos falar disso, porque dá medo, né, gente? Fala assim, ah, tem isso, tem aquilo, tem choque elétrico. Vamos explicar bem direitinho para que não tenha julgamentos, más interpretações, enfim. Não, acho que é ótimo, perfeito. A gente criou uma redoma, né? Um campo de força que envolve o caminhoneiro, o caminhão, o bem maior dele, a empresa dele, que é o caminhão, e principalmente o cliente dele, que é a carga que ele está carregando. E essa redoma, a gente deu um nome ali de blindagem elétrica, né? O que é essa blindagem elétrica? Ela é uma blindagem que tem quatro barreiras de proteção, porque naturalmente eu preciso ter também no caminhão o imobilizador. Então, não vai simplesmente uma blindagem lateral nas laterais e no teto do baú. Ela tem uma inteligência embarcada, porque se o caminhão já imobilizou, já está imobilizado na estrada, talvez com um jammer que ele detectou, naturalmente as paredes todas já estão eletrificadas para que ela possa... Se eu encostar, vou tomar choque? Não necessariamente se você encostar. Como que é isso? São painéis que compõem as laterais e o teto do baú de um caminhão. Esses painéis num composto de materiais que são eles madeira, ferro, cascalho, areia, vidro. Por quê? Porque nunca vai ter uma serra que consiga serrar a lateral do baú específica para isso. Qualquer tentativa de corte, a serra se embola e fica parada e presa. E aí, nesse momento, o baú vai disparar um choque de 20 mil volts no bandido. Inclusive, a gente já teve um caso de salvamento. A blindagem elétrica já está presente em mais de 500... O que representa isso? Não mata. Não é um choque letal. Não é um choque letal. Ele é um choque que dá mais do que um susto. Ele vai dar um coice de cavalo no bandido. E a intenção, por exemplo, é um choque que vai dar uma desnorteada. São 20 mil volts que pulsa. Existem dois tipos de choque. O choque que mantém a pessoa grudada, onde ela está tomando aquele choque. E o choque de pulsamento, que vai dar um... Joga para ela. Joga longe. Nós tivemos um caso de salvamento que aconteceu em abril desse ano. Aliás, foi a única tentativa de abertura de um baú blindado. Aconteceu em Minas Gerais, numa transportadora, num cliente nosso, que carrega só produtos eletrônicos. Tinha mais de 2,5 milhões em carga naquele baú. E os bandidos já sabiam. Levaram o caminhão para o meio do mato. Tentaram abrir o baú por uma porta que tem uma porta reforçada, uma porta cofre, com uma trava de senha randômica. Não conseguiram abrir com uma retroescavadeira. Subiram para o topo do baú. No topo do baú, eles tentaram abrir a lataria do caminhão, fizeram um pequeno furo ali de 3, 4 centímetros. E aí se vê... A gente não estava lá para ver, né? Mas se imagina que o bandido tomou um choque e caiu de lá de cima. Certamente ele caiu. Porque aí ele abandonou a carga, o caminhão, o motorista. E, poxa, só levaram o celular do motorista. Tá, agora eu fiquei curiosa do quê? Se qualquer pessoa... Mas é na hora que vai tentar abrir. Porque, por exemplo, o caminhoneiro de encostar não vai tomar um choque. Não, e na verdade... Porque a gente fica preocupada com isso. É contra o bandido e daqui a pouco está... É só exatamente nessa coisa de você querer cortar, de você querer furar. E aí você vai tomar um choque. Então, como eu até estava explicando, existem quatro barreiras de proteção. A primeira é o imobilizador. A segunda já dispara um sinal de alerta, dizendo que aquele veículo é munido de uma blindagem elétrica. Então, naquele momento, o bandido já tem um fator psicológico, né? Pelo menos ele é avisado. Que eu vou tomar um choque se eu dar continuidade aqui, né? Entendi, entendi. E aí, esse choque, ele é um choque que ele nunca vai pegar um cidadão, um trabalhador, uma pessoa que esteja ali passando e, sei lá, encostou no baú. Sim, não vai dar continuidade. Porque ele só vai ativar a inteligência embarcada da blindagem elétrica, ao contrário das demais blindagens que não são... Que não tem essa inteligência embarcada, ela só é ativa no momento que o caminhão já está numa zona... Já está numa situação de risco e de perigo. Por isso que o imobilizador e a caixa de inteligência acoplada no baú do caminhão, ela é importante. Porque aí, se não, ficaria também difícil a gente conseguir fazer com que um trabalhador que está ali... Vamos supor, que a gente está numa doca, né? É, a gente fica preocupada, exatamente. Tem gente ali carregando com pallets, com empilhadeira, um baú de uma carreta, de forma alguma ele pode tomar um choque. Exatamente, exatamente. Inclusive, isso é um tema importante, né? Nós hoje temos 22... A gente está com aproximadamente 1.900 a 2.000 clientes em todo o Brasil. E clientes globais, né? Que têm ali políticas globais, mundiais, né? Poxa, você pega a própria FedEx, que tem uma política global fortíssima. A blindagem elétrica, ela foi validada e homologada por esses transportadores embarcadores de uma maneira muito assim... Olha, fizemos testes, avaliamos, levamos asseguradoras todas no nosso parque industrial ali para fazer teste para poder constatar e homologar que não, nenhum cidadão vai tomar choque e o propósito do choque também não é matar o bandido, mas é dar um belo de um solavanco nele. E aí, assim... Na verdade, é uma forma de imobilizar até, porque acho que o cara fica tão desnorteado que não dá continuidade ao que ia fazer. Eu suponho que ele... Por exemplo, ele vai tomar um coice, vai cair numa queda, ele pode quebrar um braço, ele pode quebrar uma clavícula, ele pode, de repente, ter um desmaio, né? O nosso papel ali é garantir que a gente está roubando o tempo do bandido. Porque bandido precisa de pouco tempo, quanto... Assim, uma ação criminosa... Ele faz o planejamento dele para ser em poucos minutos. Tem que ser muito rápido. Muito rápido. E qualquer imprevisto, vamos chamar assim, vai atrapalhar realmente. Vai atrapalhar. E aí, tanto no imobilizador quanto na blindagem elétrica, a gente rouba esse tempo do bandido. Sim. Nenhum caminhão nunca foi imobilizado... Quando tem um caminhão nosso imobilizado, nunca nenhum bandido conseguiu desimobilizar um caminhão nosso. Porque, certamente, isso leva mais de duas a três horas. Ninguém vai ficar duas a três horas... Esperando para roubar. Pois é. E a blindagem elétrica é a mesma coisa. Para a polícia chegar, exatamente. E com a blindagem é a mesma coisa. Me diz, qual é a diferença entre o rastreamento e o monitoramento? Nossa, excelente. O rastreamento, ele é conhecido pelos transportadores autônomos, pelos empreendedores, as empresas do segmento de logística, como uma tecnologia chamada principal. O rastreamento, ele só serve para que a gente possa saber onde está o caminhão. Para onde ele foi, onde que ele está. Muitas vezes, o jammer, ele consegue neutralizar um rastreador. Ele consegue tirar o sinal do rastreamento porque ele é um sinal feito por radiofrequência. E aí, o rastreamento, você só vai saber a informação. Você vai ter a informação de toda a rota ali que o caminhão está fazendo no trajeto da viagem dele. A velocidade, em quais lugares ele parou ou vai parar. O imobilizador, ele é uma tecnologia que vai além do rastreamento. Dentro, por exemplo, no imobilizador da T4S, você tem ali um rastreamento embarcado. Mas você consegue mandar um sinal de alerta. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo. Um caminhão que está com o imobilizador, ele tem ali um ponto de parada num posto X, na rodovia Presidente Dutra, por exemplo. Se em algum momento ele saiu da rota e já parou num outro local que não é aquele, além de rastrear e a gente saber onde ele está, eu consigo mandar uma imobilização para aquele caminhão. E isso não precisa de um ser humano para imobilizar esse caminhão. Se você já tem essa rota pré-embarcada, naturalmente esse caminhão vai ser imobilizado, vai ser bloqueado. Ninguém consegue tirá-lo dali. Não dá para pular a cerca. Não dá para pular a cerca. A gente até brinca para pular a cerca. Foi mulher que criou isso, gente. Tem que ter mulher nessa equipe. Tem. Nossa, e a nossa equipe é cheia de mulheres. O cara não pode, mas também agora tem a mulherada dirigindo, então vale para os dois. Nossa, a gente está com 200 mil caminhoneiras. Quase 200 mil. É, eu fico super feliz. E é muito bom isso. E sabe que elas nos ligam. Agora, uma curiosidade. Você tem esse dado, tipo, quem usa mais esse tipo de homens ou mulheres hoje? Então, o Brasil ainda é um país que na profissão da boleia, estrada fora, norte e sul, tem muito mais homens. Então, a tecnologia ainda é utilizada. Mas que busca o conhecimento por essa tecnologia. Olha, é interessante isso. Porque tem homem que não curte muito ter informação. E a mulher gosta dos mínimos detalhes. Dos detalhes. Elas procuram bastante esse tipo de informação? Sem dúvida. As mulheres são mais detalhistas. Sim. São mais humanas. E elas pensam não somente na oportunidade do frete ali, da carga, né? As mulheres, elas gostam... Por exemplo, a gente tem uma cliente, a dona Edna, que nos liga. Ela que coloca, ela que liga para pedir a instalação dos imobilizadores, dos caminhões do marido dela, né? Para o marido dela, é importante ter a tecnologia, porque ele vai corresponder a um PGR de uma seguradora. Mas para ela é importante, porque resguarda o marido, resguarda o bem da família, que é o caminhão. Sim. E, principalmente, dá a ela a segurança de que o marido vai voltar com vida para casa. Então, por exemplo, a dona Edna é um caso que a gente sempre fala, poxa, precisamos de mais donas Ednas nos ligando para garantir ali a segurança do bem. Tem até um tema engraçado que acontece recentemente, vem acontecendo frequentemente, né? As mulheres, elas estão mais abertas à tecnologia, né? E elas acabam de uma certa forma... A gente vai lançar um produto novo agora, que é o Anjos da Carga. Até vou falar um pouquinho dele um pouco mais para frente. Mas as mulheres, elas têm a sensação de que elas se sentem mais seguras com o nosso mobilizador. Elas se sentem mais seguras com a redoma da blindagem elétrica, porque a blindagem elétrica protege não somente a carga. É o geral, como você disse, está protegendo tudo. Tudo. A carga, o motorista... E, principalmente, assim... O caminhão, o bem? O bem, né? O bem. E, mais do que isso, com o Anjos da Carga, que é um sistema de monitoramento de câmera 360 graus, com algoritmos e inteligência embarcada, vai proteger também a mulher, a caminhoneira. Por conta, assim... Quantas mulheres estão na boleia de um caminhão e têm que dormir dentro de um caminhão na estrada? Exatamente. O modo das mulheres não é reclamação, mas apreensão. Vamos falar assim. É uma apreensão das mulheres caminhoneiras. Exatamente isso. Porque tem o depoimento de várias delas que a Vanessa mesmo, acho que quando veio gravar o podcast, ela contando que ela teve que parar num lugar e que não era tão seguro. E aí, a pessoa deixou... Então, assim, essa segurança vai fazer muita diferença. E não só para as mulheres, né? Com certeza, para os homens também, porque não é fácil. Mas como que você tem visto, no Brasil, essa aceitação dessa tecnologia na estrada? Essa evolução, na verdade, né? Olha, tem uma questão importante sobre isso, né? Existem muitas empresas no mercado, né? Existem muitas empresas sérias, inovadoras, que realmente investem em tecnologia. E a tecnologia, ela não precisa ser cara. Ela precisa ser funcional. Eficiente. Ela tem que ter uma efetividade de 100% como a da blindagem elétrica, né? Sim. E aí, é interessante que é assim, quando você pega... Nós, na T4S, a gente está muito ligado ao colaborativismo. Acho que isso é muito importante. Porque o caminhoneiro e a caminhoneira que estão na estrada, na bolé ali do caminhão, na bolé da Sula, eles estão precisando de trabalho, eles estão precisando conhecer embarcadores. E, às vezes, com uma tecnologia nossa, uma tecnologia de mobilização, uma tecnologia da blindagem elétrica, o anjo da carga, eles se tornam elegíveis a carregar cargas de embarcadores que eles não tinham anteriormente. Sim. Então, o que eu enxergo do todo? Existem muitas empresas sérias no mercado, tanto com tecnologias de rastreamento, que a gente chama de principal, com tecnologias de mobilização, com travas. A gente tem uma trava também, que é a safe lock, que está ligada ao imobilizador. Mas, a gente percebe que a aceitação da tecnologia pelo caminhoneiro e pela caminhoneira está sendo cada vez maior por dois motivos. Pelo resguardo do caminhão, da carga e da vida, e por ter a possibilidade de produzir mais, vender mais. É, traz agilidade. Acho que... Porque, exatamente, eles estão lá. Sabe-se Deus onde. Cada dia num canto. Cada dia tem carga para um lugar. E a tecnologia, ela veio exatamente ser esse facilitador. Sim. Ele trouxe, acho que, a facilidade. Ele trouxe, realmente, a segurança. E vem trazendo, né? Eu quero saber como que é a rotina de vocês na empresa. Porque essa coisa de ficar pensando 24 horas, assim, eu preciso inventar mais uma solução para mais uma situação. Como é que funciona isso? Porque deve ser... A cada demanda, eu acho que vocês devem também trabalhar muito com a demanda, né? Sim. Apareceu um problema novo. A gente pensa... Ah, esse aqui está resolvido, mas agora tem mais um. É assim, né? A gente trabalha muito com o foco no cliente. Nosso foco sempre é o cliente. E aí, por isso que eu até brinco, né? Acho que, em algum momento, eu ouvi num podcast seu, alguém comentou que estrada tem que ser com E maiúsculo. É verdade. E, para nós, o cliente tem que ser com C maiúsculo. Então, toda a nossa capacidade de inteligência e de criação, ela está muito focada no cliente. Então, olha só que interessante. A gente... Todas as demandas que foram criadas, foram criadas para suprir uma demanda de um cliente, né? Eu diria que sim. Quando a gente pega um cliente nosso que fala assim, poxa, eu quero ter a blindagem elétrica no meu baú, mas eu não tenho serviço para isso ainda. Eu falo, poxa, deixa eu colaborar com você. Como que a T4S colabora? Faz a blindagem elétrica no seu baú que eu te apresento para embarcadores de defensivos agrícolas, embarcadores de produtos eletrônicos, embarcadores que podem fazer ali um... Que você vai ter uma nova rota, um novo embarcador que talvez você não conheça. E aí, nesse momento, a gente está criando para ele não somente um novo produto... Então, network, né? Exatamente. Um network... E isso é bacana, porque, às vezes, ele está naquele universo... Muito fechado. Ah, eu nem... E até, assim, eu não preciso disso. Pois é. Eu não preciso disso. Ou seja, é bacana você esclarecer isso aí para o povo da estrada. É. Exatamente. Olha, você hoje não tem esse serviço, mas isso pode te... Além de te dar o principal, que é a segurança, a sua vida e tudo mais, que a gente já comentou aqui, mas te abrir um novo horizonte, um novo cliente, uma nova perspectiva, né? E é interessante. Às vezes, o caminhoneiro, ele faz sempre a mesma rota, vai sempre pelas mesmas estradas, né? E aí, ele não consegue, talvez, perceber que existem outras rotas, outras estradas, que tem ali uma infinidade de caminhões ganhando dinheiro, fazendo o seu frete, né? Quando a gente cria um produto novo, até recentemente a gente vai lançar esse produto novo, a gente pensa muito o que o cliente precisa. Então, ele precisa, não somente da segurança, longe da carga, por exemplo, ele precisa de um sinal de alerta. Não adianta eu ter simplesmente uma câmera monitorando. Uma câmera monitorando, beleza, eu tenho lá uma imagem, mas eu consigo, com uma câmera monitorando, detectar uma placa de um veículo roubado que esteja atrás do caminhão. Eu consigo mandar um sinal de alerta para a gerenciadora de risco se eu tiver uma perseguição. Imagina que tem um carro seguindo aquele caminhão há mais de 15 minutos. Eu já mando um sinal de alerta. Imagina que alguém se aproxima da boleia de um caminhão, uma caminhoneira parada, dormindo num posto de gasolina, e alguém se aproxima com uma arma. Então, o nosso sistema, o Anjos da Carga, que é um sistema de monitoramento de câmeras 360, ele consegue detectar vários sinais, que são sets, violação de cabine, armas próximas do veículo, placa adulterada, perseguição. Fica melhor, eu estou lá linda, dormindo na minha cabine, minhas cabineiras abençoadas, só mulher bonita. Só mulher bonita. Só mulher bonita. Está dormindo sossegada porque precisa acordar muito cedo para carregar. Sim. E aí vem o bandido já com a intenção, vem armado para poder até fazer sabe lá o que com a caminhoneira. Exato, vai saber, né? Tá. Como é que funciona? É, explica porque as pessoas vão falar, tá, adivinha? Como é que funciona isso, né? Não, o Anjos da Carga, na verdade, ele é um equipamento acoplado na parte traseira do caminhão, do baú, e não necessariamente só do baú, de um caminhão. Pode ser desde um veículo urbano, um furgão, né, até um bitrem, um tritrem, né? E a gente acopla ele na parte traseira superior desse baú e aí ele tem um monitoramento 360 graus de todo o caminhão. E o bacana é que, por exemplo, se chega um meliante próximo da cabine, já manda um sinal de alerta para a gerenciadora de risco. A gerenciadora de risco já pode, inclusive, mandar uma pronta resposta. Suponho que ela está num posto de gasolina, deve ter uma pronta resposta ali de imediato, de imediato. E aí já vai ali e já faz uma abordagem. Digamos que não seja nada disso. Um meliante se aproxima com uma arma de fogo. A câmera já detecta... Ó, encostei aqui, desculpa, hein, pessoal. A câmera já detecta uma arma de fogo com base em algoritmos que já estão previamente pré-dispostos para essa detecção. E já mandam também outro sinal de alerta. Vamos supor que... Então são anjos tecnológicos. Exato, é um anjo de tecnologia. Quando eu falo que é inteligência embarcada, aí que está realmente... Anjos tecnológicos. Você sabe que tem alguns parceiros nossos que já pensam assim, falam, Poxa, o anjos da carga vai fazer com que meu sistema de monitoramento não fique mais o dia inteiro olhando para uma tela de uma televisão. E aí eu posso olhar somente quando subir o sinal de alerta. Então você, além de capitalizar a estrada, o empresário lá, que é o empreendedor, que é o dono da transportadora, que é a pessoa que está ali suando para poder, sabe, estar com as contas pagas e fazer a produtividade... Viveram com a dificuldade do dia a dia, que é estrada. Hoje tem, amanhã não tem, enfim. Afinal de contas, o diesel, o pneu, é um consumo alto para o caminhão. Então ele consegue, de repente, até capitalizar. Aquele profissional, aquele colaborador que passa ali o dia inteiro na tela de uma televisão monitorando, fazendo outras atividades e só olhar para aquela tela na hora que sobe um sinal de alerta. Aí você fala, poxa, mas e se alguém violar essa câmera? Sei lá, dar um tiro na câmera, jogar uma toalha em cima da câmera? Sobe um sinal de alerta também. Que foi atingido. Que foi atingido. Ah, e tem um sinal de alerta muito interessante, que é o caminhoneiro, ele passa... Quando a gente faz um reconhecimento facial por esse sistema de câmeras do caminhoneiro ou da caminhoneira. Qualquer rosto que não é o da caminhoneira ou do caminhoneiro, que se aproxima... Manda sinal também. Ou entra na cabine do caminhão, manda um sinal de alerta. Então esses são os sinais que a gente capitaliza no Anjos da Carga. Fantástico. Mais uma vez eu quero falar para você sobre o Sublime, que é o perfume que vai deixar as estradas mais cheirosas. Não só a estrada, caminhoneiro. Quando você chega em casa, quer coisa melhor do que... Sua filha vem dar aquele abraço gostoso, esposo, todo mundo com o perfume da Sula. Então você já pode acessar o nosso site e fazer... E garantir o seu, porque tem muito pouco e você não pode ficar de fora dessa novidade. E agora... Eu vou comprar um, viu, Sula? Ah, demorou, hein? Eu vou dar para a Flora, para a minha esposa. Depois eu vou querer, nos bastidores, assessoria para agilizar as nossas vendas, porque ele sabe tudo, viu, gente? Não, inclusive até no e-commerce... Então, essa pessoa que eu estava procurando, como Deus é bom para mim, traz aqui e bota na minha frente. Deus é bom para mim. Nós vamos conversar nos bastidores, que é para agilizar essas vendas aí. Sim, muito bom. Tem uma questão que é importante, eu até queria trazer, Sula, que aproveitando, né, poxa, os seus seguidores, aproveitando as pessoas que estão ali na bolé da Sula, que estão ouvindo no seu podcast, no seu YouTube. A T4S, com esse espírito de colaborativismo, a gente quer muito ajudar o caminhoneiro e ajudar o empresário que precisa do bom caminhoneiro. Temos o mesmo propósito, a bolé da Sula, é esse o propósito. Por que que nasceu isso, esse podcast? Para isso, para trazer informação. Perfeito. Trazer informação e ter essa coisa desse cooperativismo, a gente tem que se ajudar. É isso que é importante. A estrada vai ser outra estrada. Sem dúvida. Se eu abro a porta para você, você me ajuda a agilizar aqui as minhas vendas, o outro ajuda a proteger a minha carga. E assim, a estrada vai se fortalecendo. Você sabe que até os bandidos já estão mais... A gente reconhece que a gente está fazendo um bom trabalho quando acontece uma coisa assim. Até uma história engraçada. A gente teve, em agosto, agora eu tive uma feira em Joinville, uma feira de logística, de transporte. E aí encontrei uma cliente nossa que carrega metal. Ela carrega vergalhões de cobre, na verdade, naquelas carretas graneleras. E aí ela leva de Joinville para Campinas. E aí ela falou, olha, aconteceu um episódio esses dias que a gente deu risada. Assim, foi um final feliz muito bom. Mas a gente deu risada porque na subida da serra ali, na divisa de estado entre o Paraná e São Paulo, tem uma serra super tortuosa. E é uma serra difícil porque nenhum caminhão passa de 20 por hora quando está carregado naquela serra. E aí os meliantes interceptaram o caminhão e já começaram... Perdeu, perdeu, encosta, encosta, encosta. E ela contando a história, acho que até... Em isso, um dos bandidos virou para o caminhoneiro e perguntou, você tem um mobilizador T4S? O bandido falou... Aí o caminhoneiro falou, sim, tem T4S. Aí o bandido olhou e falou, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, não vou nem parar. É mesmo? Ele está fazendo comercial para você? Não é o que ele estava fazendo, eu achei bárbaro. Porque assim, quando o bandido reconhece que ele não vai levar... Se pagar gastinho com esse bandido. Quando você falou que a estrada é amiga... Olha, gente, não, e aí eu já pensei assim, vai ver que foi meio... Nem tinha, já falou que tinha, né? Não, e assim, até tinha, né? Porque o imobilizador ia imobilizar o caminhão. Mas aí eu achei interessante. Acho que ele já deve ter tomado um choque bem bom, né? Nesse caso, era só o imobilizador, não era a blindagem elétrica. Mas ele sabia que ele não ia levar a carga, nem o casco, nem o veículo, né? Olha que bacana. Então, de uma certa maneira... Está fazendo comercial para você. Cara, eu achei isso... Isso é o reconhecimento de que a tecnologia realmente funciona, né? Está funcionando, está funcionando. Bom, para a gente encerrar, eu quero saber quais são os planos para o futuro que você disse que já tem. Bom, produto novo você já divulgou, graças a Deus, a gente já arrancou assim, sem perguntar. Ele já contou que são os anjos. Sim, o anjo da carga. E quais são os outros planos? Olha, a gente está com bons planos aqui para o futuro, né? Óbvio, o Brasil é um grande país que tem um índice de roubo de cargas altíssimo. Infelizmente. Infelizmente. Mas a gente tem planos, assim, em termos de produtos, lançamento de dois novos produtos. O anjo da carga lançando aí nesse ano. No ano que vem, a gente está lançando o imobilizador de carretas, que nada mais é do que uma carreta que foi roubada. A gente conseguir ter lá um pneumático que suba essa carreta a ponto dela não ter mais ângulo de encaixe em nenhum outro cavalo. Uau! Até que ela seja desimobilizada. Esse é um plano de... É inteligência mesmo, eles pensam o dia inteiro, viu gente? É. A gente fica ali só pensando na necessidade. É inteligência. E em termos de produto, esse é um grande passo para o futuro. Em termos de mercado, a gente já está hoje presente em outros países latino-americanos que também tem índice de roubo de carga. Mas muito provavelmente nos próximos, talvez no próximo ano, a gente esteja de uma maneira mais consolidada, mais forte nesses mercados que tem essa demanda, né? Que o roubo de carga, veículo e o salvamento de vida é importante. Então, para os próximos anos, a gente deve estar olhando para isso. Que bom. Obrigada por ter vindo. Poxa, um prazer enorme. Acrescentou muito porque é o nosso propósito levar muita informação. Informação boa, né gente? Solução. Mais do que só informação, soluções. Exato, exato. Poxa, Solu, estou super feliz de estar aqui. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo. Eu até trouxe uma lembrancinha da T4S que eu vou te dar. Ah, é? Que bom. É que ela está ali do lado. Pega lá. Enquanto isso, eu vou agradecer a participação aí de todos vocês que sempre estão aqui na nossa boleia. Agradecer a Able Digital, a Metrópole Filmes e a nossa boleia da Sula de hoje vai ficar por aqui. Eu vou pegar meu presente, vou mostrar para vocês. Olha só. Isso aqui é um carregador de inteligência. Nossa. É um carregador, sabe? É interessante porque assim, é um carregador de mesa por indução. É mesmo? Você não precisa mais usar o fio. Só coloca o seu celular em cima e ele carrega. Olha, eu falo que Deus não deixa faltar nada para minha pessoinha. Porque esses dias eu estava lá para cá e aquela coisa, a bateria acaba sempre naquela... Gente, adorei isso. Como a gente trabalha com inovação, a gente falou que a gente tem que ter alguma coisa inovadora. Aí coloca aqui, deixa carregadinho e eu carrego essa bolachinha para todo que é lado. Põe meu celular aqui. O seu, de qualquer outra pessoa que precisar de um carregador. Ah, qual que é o seu fio e tal? Não precisa, é só encostar. Essa foi a melhor solução da vida. O tal do fio. Porque eu tenho um celular, gente, que ninguém tem o cabo dele. Então... Eu entro no Uber, não tem. Eu chego no shopping e está acabando a bateria. Ninguém tem aquele cabo do meu celular para me emprestar. Aí é só encostar. Gente, acabou nos problemas. Olha, é inteligente. É tecnologia a favor da gente. É. Amei. Obrigada pelo carinho. Obrigado a você, Sula. Muito bom ter vocês aqui mesmo. E você também não pode deixar de pegar carona com a gente em todas as plataformas digitais. No meu canal do YouTube. Já sabe, vai lá, se inscreve, toca sininho e tudo mais. Se você tem alguma história das estradas aí, manda para a gente. Quer saber mais? Quer informação sobre o que está acontecendo no mercado? É aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.